Começa agora a Hora Mundial e a pergunta é a seguinte, por que tantos brasileiros, jovens brasileiros, vão fazer medicina na Bolívia? É mais barato? O caminho mais fácil? Você vai ficar sabendo tudo nesse vídeo, porque eu conversei com um estudante brasileiro que faz medicina lá na Bolívia, olha só o que ele revela. Vamos nessa? Por que tantos jovens brasileiros vão fazer medicina na Bolívia? Fala-se que os cursos de medicina na Bolívia não são confiáveis? Não? Seria por um preço mais barato? Por que o Brasil não dá oportunidades no campo da medicina a esses jovens que têm que deixar o país para conseguir uma vaga e seguir o seu destino? Eu conversei com um brasileiro, ele cursa medicina em Santa Cruz de La Sierra, onde tem importantes faculdades de medicina e ele conta o que aconteceu, os desafios. Acompanhe nessa entrevista e você vai ver esses desafios. E ele está aqui comigo. Anderson, bem-vindo à Hora Mundial. Eu gostaria de saber por que você foi para a Bolívia cursar medicina. De fato é mais barato, é mais fácil de se entrar na faculdade, fala-se que não precisa de vestibular? Explica para a gente. Olá pessoal, muito obrigado, Walter, pelo convite. Meu nome é Anderson. Walter, respondendo a sua pergunta, eu decidi estudar medicina na Bolívia justamente pelo preço e pela facilidade que tem para os brasileiros lá o pagamento. e é isso, 90% foi o valor da mensalidade que é bem mais em conta. Hoje no Brasil não temos mensalidade menos de 7.900 lá. Eu pagava 180 dólares, entendeu? Foi um dos quesitos que fez eu ir embora para a Bolívia estudar lá. Anderson, os estudantes eles formam células, né? Nas cidades onde eles cursam a medicina, que é o seu caso. Como é que é a cultura do país? Como é que é conviver com isso, obviamente, é uma cultura totalmente diferente do Brasil. E esse ensino, né? Como que é aliar a cultura, um país diferente? Como é que é esse contexto de aprendizado? Olha, Walter, em relação aos brasileiros, a receptividade deles lá é igual a todo lugar do mundo, Walter. Igual a todo lugar do Brasil, em qualquer lugar que você vai. Tem pessoas que te recebem bem e outras que nem tanto, entendeu? Tem sim as células, tem os grupos, tem as panelinhas, como se diz, né? Que as pessoas que têm uma condição social melhor, tem aquelas pessoas que têm as afinidades. Mas, em geral, o pessoal te recebe bem. O pessoal boliviano, a maioria deles te trata super bem, entendeu? Então, não tem muito isso que falar, porque, no geral, todo mundo está tratando bem. Todo mundo dependendo um pouco do outro, que seja ajudando numa matéria, ajudando financeiramente, que às vezes você está sem dinheiro no dia e o outro tem mais. Então, no geral, é tudo, no meu ponto de vista, bem receptível, entendeu? Anderson, o Brasil tem perdido muita mão de obra, muitos jovens, mentes brilhantes, que formam nas faculdades, vão para fora, enfim, é uma situação muito agravante. É, no seu caso, na hora que você terminar a medicina, você pretende continuar na Bolívia, pretende ir para outro país? Walter, em relação ao Brasil perder mão de obra, isso aí, eu acho que todo o país perde, entendeu? E todo mundo sonha em trabalhar em algum outro país, conhecer uma outra cultura, uma outra vida. Então, isso aí, acho que é um pouco normal do ser humano buscar novos caminhos, novos horizontes. Apesar que o Brasil tem uma restrição muito grande com os médicos formados fora do país, né? Vamos dizer, eles acham que as pessoas que formam fora não têm uma qualificação suficiente para trabalhar no Brasil, mas já se provou o contrário, muitas das vezes, que os médicos que vêm do exterior têm um conhecimento bem elevado e a faculdade lá, eu acredito que no Brasil não tem uma igual. Eu estudo na Udabol, Universidade de Aquino, da Bolívia, e nunca vi um hospital igual àquele, nunca vi nada igual àquele, tecnologia de última geração em todos os aspectos, entendeu? Então, eu acho que não perde nada, para nada e acho que é coisa da cabeça do pessoal, entendeu, Valter? Então, eu acho que a medicina, ela é bem-vinda em qualquer lugar do mundo. Eu acho que deveria acabar com esse preconceito que o pessoal que vem de fora não tem conhecimento suficiente para tratar uma pessoa no Brasil, sendo que nós formamos na Bolívia e tratamos bolivianos, tratamos peruanos, até brasileiros que vivem lá, a gente trata, entendeu, faz o tratamento. Então, por que aqui no Brasil não se pode? Anderson, você me confidenciou antes dessa entrevista que você paralisou o seu curso, falta pouco para você terminar e voltou para o Brasil. Como é que fica? Não há uma perda de identidade, está aqui pensando lá, está lá pensando aqui. O que acontece, afinal, o que houve? É, Valter, agora você tocou num assunto que, tanto para mim quanto para outras pessoas, também outros brasileiros que foram para lá estudar medicina, que não conseguiram terminar o seu curso. Eu voltei pela pandemia e financeiramente também não consegui terminar o curso por falta de recursos. Por falta de recursos, eu fui obrigado a voltar, faltando sete meses. Fiz toda a parte teórica dentro da faculdade e me faltou só terminar a parte prática. Mas se Deus quiser, agora eu vou dar um jeito e vou voltar. Mas perde sim a identidade. Eu estou aqui no Brasil, sinto muita falta da Bolívia. E quando eu estou na Bolívia, sinto muita falta do Brasil. É uma coisa muito estranha, muito esquisita de explicar. Você fica sem saber onde realmente é a sua casa, onde é a sua vida. Você tem seus familiares aqui, mas tem seus amigos lá, tem a sua vida lá. E no meu caso foram seis anos na Bolívia, né? Então é muito tempo. É uma história que está lá, é uma vida que ficou para lá, amigos, casa, faculdade. Então realmente, Walter, você perde bem essa identidade. Você fica sendo uma pessoa que fica no meio da ponte, vamos dizer assim. Você não sabe se vai para lá ou se vai para cá. Mas realmente o Brasil é o meu país de origem, então aqui prevalece. Mas na verdade, sim, você fica o coração partido. Segundo profissionais de saúde, eles alegam que os professores de medicina na Bolívia não têm tanto preparo assim para uma função de vidas, salvar vidas. Alegam também que os estudantes brasileiros que procuram a medicina na Bolívia é porque eles estão encurtando o caminho, porque não precisa de vestibular, como a gente falou agora há pouco. E que seria uma forma de obter o diploma mais fácil, mais rápido. Você concorda? Isso é fato ou é intriga da oposição? Eu acho que em qualquer lugar, qualquer faculdade, qualquer curso, tem sim as maçãs podres e tem também as pessoas boas. Busca o caminho do mal as pessoas que já têm índole maldosa. Pessoas que vão buscar a área da saúde, um curso de medicina, eu acho que já vai focado em trazer o bem, fazer o bem. Então como você vai fazer o bem para uma pessoa se você não está preparado? Como você vai receber uma vida nas suas mãos para um cuidado se você não está preparado? Então isso daí, em qualquer curso, tanto medicina, engenharia, qualquer outra coisa que você vai fazer, hoje em dia a corrupção, as pessoas maldosas estão em tudo quanto é canto, em tudo lugar. Então eu acho que vai muito de cada um, entendeu? Cada um busca o que acha que é melhor para si. E julgar um curso inteiro por algumas pessoas, eu acho que é muito cruel. Então o Brasil não é todo perfeito, principalmente na área da medicina, aqui no Brasil, de outros cursos, entendeu? Hoje aqui, se tem dinheiro, você passa no vestibular. Se você não tem dinheiro, você não passa. Conheço muitas pessoas que compraram vagas. Então se você tem dinheiro, você entra. Se você não tem, não entra. Então é muito injusto qualificar as pessoas que estão lá dessa maneira. Então esse é o meu recado. Existem pessoas boas, existem pessoas más, tanto aqui quanto lá. Certo, Walter? Anderson, obrigado pela sua participação aqui na Hora Mundial. Foi muito importante as suas considerações. Com certeza, medicina na Bolívia é um caminho importante para os brasileiros. São os futuros médicos, né? E você está inserido nesse contexto. Walter, eu que te agradeço por me convidar mais uma vez a participar do seu programa. E esse tema é muito importante, entendeu? Os desaparecidos. Porque tem pessoas que às vezes saem do Brasil e ficam ilegais em outro país e é muito difícil. Sei que viver fora não é fácil, só quem já viveu, quem vive sabe do que eu estou falando. Mesmo sendo estudando, trabalhando, não importa o que você está fazendo. Viver fora do seu país de origem é muito, muito difícil. Até o pessoal de outro país te aceitar de verdade. Você aprendeu o idioma, você aprendeu os costumes, as comidas, muda tudo, Walter. Então não é fácil. Não é fácil. Para quem fica é difícil, para quem vai é mais difícil ainda. E quando você volta é difícil do mesmo jeito, porque você se sente excluído aqui também. Entendeu? Então não é nada fácil. E queria deixar um recadinho para todo mundo. Pessoal, vamos abraçar essa causa, porque não é fácil. Walter, mais uma vez, muito obrigado. E para vocês aí, se cuida pessoal. Forte abraço. Gostou da entrevista? Olha, tem outros vídeos interessantes falando sobre imigração, como passar na imigração, alfândega. Esclarecimentos importantes. Acompanhe aqui a Hora Mundial. Dê o seu like, se inscreva no canal. É muito importante. Deixe o seu comentário para que a gente possa mostrar outros vídeos, outros conteúdos muito importantes para a sua informação.